Olá, boa tarde. Estamos no ar com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Começou a ser pago esta semana o aumento dos valores do Bolsa Família. O reajuste no benefício é de 12,5%. O Bolsa Família é um programa que faz parte da rede de proteção social e estava há dois anos sem reajuste. O governo anterior prometeu e não deu reajuste. O presidente Temer determinou o reajuste de 12,5% que as famílias já estão recebendo a partir desse final do mês. O Bolsa Família é um programa que tem que ser focalizado naqueles que mais precisam. Por isso, nós estamos fazendo uma ampla operação com a maior base de dados já reunidas de pente fino para separar aquelas pessoas que não precisam daquelas que realmente precisam do programa. Junto com isso, estamos construindo uma base importante de geração de emprego e renda lá no município para fortalecer a possibilidade das famílias se emanciparem com o tempo. E estamos também trabalhando com programas de primeira infância voltados para o início da vida para aquelas crianças filhas do Bolsa Família. E a nossa equipe foi conhecer uma família que já recebe o benefício que agora passa em média de R$ 162,00 para R$ 182,00. A reportagem é de Natália Mello. Dona Francisca veio do Ceará para a Formosa, em Goiás, aos 15 anos de idade. Desde então, trabalha como diarista para sustentar a família. Mas a renda dela e a do marido não são suficientes para cuidar de tanta gente. É com a ajuda do Bolsa Família que Francisca consegue alimentar os nove filhos. Inscrita no programa há mais de 10 anos, a família da diarista é uma das que vai receber um aumento de 12,5% no benefício. A medida vale para pessoas em condições de pobreza e extrema pobreza cadastradas no programa. O reajuste do Bolsa Família já começa a ser pago aos beneficiários na folha deste mês. Com o aumento, a família de Dona Francisca passa a receber cerca de R$ 140,00 a mais. Uma ajuda e tanto, onde cada centavo faz a diferença. Tem uma ajuda muito, porque sem essa Bolsa Família, não sei, a gente tem que passar mais dificuldade. Porque, às vezes, um pacote de arroz aqui em casa dá para três dias. E aí, quando eu recebo, eu compro mais, eu compro dez pacotes de arroz, eu compro mais do que dá para comprar. O Bolsa Família não era reajustado há dois anos. O índice é superior aos 9% anunciados na gestão anterior e está acima da inflação dos últimos 12 meses. Com o aumento, o valor médio do benefício sai de R$ 162,00 para R$ 182,00. Também teve mudanças na linha da pobreza e extrema pobreza. Antes, as famílias consideradas extremamente pobres eram aquelas com renda mensal de até R$ 77,00 por pessoa. Agora, o valor é de até R$ 85,00. Já a linha da pobreza passou de R$ 154,00 para R$ 170,00 mensais. Com isso, o número de pessoas que passam a receber o auxílio cresceu de R$ 13,8 milhões para R$ 13,9 milhões. Já o orçamento mensal do programa passa de R$ 2,23 bilhões para R$ 2,5 bilhões. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, o reajuste ajuda os beneficiários a recuperarem o poder de compra, que caiu por causa da inflação. O que nós estamos fazendo é dar um aumento para recuperar esse poder aquisitivo, melhorar de novo o poder das pessoas botarem comida na mesa em casa, que é a linha divisória do que é miséria, pobreza extrema ou o que é pobreza. O ministro destacou ainda que os benefícios do Bolsa Família devem ser temporários. Para isso, o governo trabalha com programas de inclusão para que essas famílias tenham outras possibilidades de renda. Uma das ações é intensificar os cuidados com a criança logo nos primeiros anos de vida. Uma criança bem cuidada nesse período, bem estimulada, ela vai ter uma escolaridade maior, ela vai ter uma renda maior que os seus pais e vai ajudar a família a sair da pobreza. O aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, passou por um teste de segurança para as Olimpíadas. Cerca de 1.200 profissionais entre Polícia Federal, Militares e Polícia Civil fizeram um simulado para testar ações de prevenção ao terrorismo. Depois do exercício, foi feito um balanço do simulado operacional no Aeroporto Internacional do Galeão. Segundo a Polícia Federal, em períodos normais, cerca de 30 bagagens são deixadas sozinhas ou perdidas todos os dias no Aeroporto Internacional do Galeão. Durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, a atenção redobrada dos passageiros vai ser fundamental para facilitar o trabalho dos profissionais de segurança. Os passageiros podem ajudar muito as forças de segurança nesse momento, tendo um pouco mais de atenção com os seus pertences. As pessoas estão muito mais atentas, o exercício revela isso, a sensibilidade do público revela isso, as campanhas de preparação das pessoas dos aeroportos para observar os detalhes, a preparação dos taxistas, o pessoal que trabalha na rede hoteleira, toda essa preparação para identificar alguma ameaça, comportamento suspeito, reforça. Então o nível de atenção está aumentado, o nível de efetivo está aumentado, então a gente tem aí um aumento maior sim de atenção. 3 milhões de reais é o novo valor máximo dos imóveis que poderão ser financiados pela Caixa Econômica Federal. Hoje o limite de financiamento é de 1 milhão e meio de reais. O percentual financiado também aumentou, de 60 para 70% do valor total para imóveis usados e de 70 para 80% nos casos de imóveis novos, reforma, ampliação, compra de terreno e construção em terreno próprio. As novas regras começam a valer na segunda-feira. Então hoje nós temos a habitação popular com Minha Casa Minha Vida e com recursos do FGTS totalmente satisfeitos e agora também a habitação de mercado para média e alta renda também sendo contemplada aí com essas novas medidas. Então existe o aquecimento da economia, principalmente na área do setor da construção civil. Nós vamos agora conversar com a repórter Luana Karen, que está no Palácio do Planalto e traz ao vivo para a gente as informações desta tarde. Oi Luana, boa tarde para você. Olá Renata, boa tarde, boa tarde a todos. Olha, foi confirmada há pouco a participação do presidente da República em exercício, Michel Temer, na cerimônia de posse de Carlos Eduardo Barbosa Paz, no cargo de defensor público-geral. Essa cerimônia vai ser lá no Ministério da Justiça, às quatro da tarde. Mas antes disso, aqui no Palácio do Planalto, o Temer recebe o presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo, Joseph Curi. E hoje pela manhã, o presidente Temer se encontrou com o presidente executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra. Nesse encontro, eles falaram sobre a situação do setor. Para Turra, o Brasil tem condições de avançar ainda mais, de conquistar mais mercados no ramo da proteína animal. Mas para isso, precisa do apoio do governo. Vamos ver. É o momento do Brasil, é o momento do agro e da proteína animal. Já andamos bem, já exportamos para 158 países do mundo, a duras penas, às vezes. Já vendemos a imagem de que o nosso produto é saudável. Cabe ao governo manter estoque regulador. E não havia recurso para isso? Não é recurso que a gente perde, que vai para o lixo. É recurso que o governo ganha. Comprou milho a 10, vendeu a 30. Mas manteve a regulação, até que pôde. Tem que haver um estoque regulador razoável para o país dar garantia à agroindústria para a gente transformar. Eles têm certeza absoluta de que o rumo que o governo está apontando é o rumo correto. Vieram dizer isso ao presidente e dizer que tem amplas condições de ampliar, amplas condições de aumentar a sua exportação, a participação do Brasil no mercado internacional. Ainda sobre o governo, Eliseu Padilha explicou que o objetivo é economizar sem fazer contingenciamentos. Para o ministro-chefe da Casa Civil, é preciso pensar em medidas que deem respostas rápidas para a sociedade, mas que considerem também o futuro. O governo trabalha nos seus limites mínimos, mas por certo nós temos gorduras em determinadas áreas que nós pretendemos incrementar o trabalho, fazer mais com menos. E isto seria fundamental que a gente não tivesse novos contingenciamentos. Nós estamos trabalhando, já fazem 68 dias de governo, e nós estamos trabalhando como se nós já tivéssemos trabalhado anos e projetando um trabalho para anos. Portanto, nós estamos olhando o Brasil para que a gente possa dar os passos seguintes. Nós vimos com muita responsabilidade os primeiros sinais de que nós começamos a movimentar a economia nacional, a geração de emprego. São sinais ainda tênues, nós reconhecemos, mas eles são fundamentais para nós mostrarmos que toda aquela esperança que tinha em relação ao governo está se convertendo em confiança, em novos investimentos, em geração de novos postos de trabalho. O município de Laguna, no litoral de Santa Catarina, é agora a capital nacional dos botos pescadores. A lei foi sancionada hoje pelo presidente em exercício, Michel Temer. A cerimônia realizada no Palácio do Planalto contou com a presença de autoridades catarinenses. A relação entre os pescadores e os animais já é tradição na cidade. Os botos agrupam o cardume com movimentos circulares e depois empurram os peixes contra os barcos, que serve de sinal para os pescadores. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.